Este acidente foi agora pela manhã por volta das 9 horas e 40 minutos na PR-280 envolvendo este veículo Gol com placas de Vitorino e uma motocicleta. O Sabu atendeu a ocorrência que deixou o condutor da moto com ferimentos leves. Ele foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. O caroneiro da moto foi liberado ainda no local, nos veículos diversas avarias.